Oi, pessoal! Vocês sabem que tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente tem que ter ritmo. A gente tem ritmo para falar, para andar, para comer, para fazer tudo. E hoje, na nossa brincadeira, a gente vai trabalhar um pouquinho de ritmo, só que o ritmo das palavras. Então, a gente vai usar a nossa ficha de leitura da letra B e da letra C. A gente vai precisar de um adulto que leia essas palavras para a gente e a gente vai pular de acordo com cada silabazinha, ok? Aqui eu peguei três bambolés. Se em casa vocês não tiverem bambolés, a mamãe pode fazer uma marcação no chão com giz, pode usar qualquer material que vocês tenham em casa para fazer a marcação, ok? Então, vamos lá? Funciona assim, o adulto lê a palavra e a gente pula de acordo com a silabazinha. Primeira palavra da família, da ficha de leitura da letra B. É a palavra... BOLA. Então, eu vou pular assim, ó. BOLA. Só usei dois bambolés. Próxima palavra que o adulto vai ler. BOLO. Vamos lá? BOLO. Duas sílabas também. Vou pegar aqui uma palavra que tenha três sílabas. BONECA. Olha lá que legal, ó. BO, NÉ, CA. Pulei três vezes porque tem três sílabas. Façam aí na casa de vocês. Usem a ficha de leitura da letra B e da letra C. E divirtam-se. Mandem bastante foto. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau